E aí galera, tudo bom? Eu vim mostrar pra vocês os meus Steelbooks de Harry Potter que lançaram no passado. Eu demorei porque na verdade não era a minha intenção ter, pra ser bem sincero. Mas eu ganhei o primeiro de aniversário, então né, já que tem um, tem que ter todos. Eu também já tinha mostrado pra vocês os Animais Fantásticos no unboxing das edições nacionais de Animais Fantásticos. E se vocês já viram alguma vez alguma imagem, alguma coisa, vocês devem estar vendo que essa lateral aí tá meio esquisita, né? Não é bem a lateral que a gente tem. Qual o problema? Steelbook é um negócio frágil. Tá super na moda no Brasil, né? Todos os filmes blockbusters estão saindo na edição, né? As pessoas estão comprando, então os estúdios estão vendendo. Só que Steelbook é um negócio frágil. É uma coisa que arranha com muita facilidade, é uma coisa que danifica com muita facilidade. Tanto que, dá uma olhada nessa imagem, isso é o box dos Steelbooks dos filmes do Harry lançado em 2016. E como todo box de Steelbook já vem numa coisa só, ele é espaçado com espuma, que é pra não encostar uma coisa na outra. Porque se encosta, arranha e descasca. Eu não tenho box, eu também não tenho espaço na prateleira pra botar coisa com espaço, cemento entre um e outro. Eu preciso, né, acho que se você me bota um box desse, eu vou conseguir enfiar um CD entre cada coisa. Porque eu preciso do espaço. Então, o que eu fiz? Pra proteger, eu desenhei luvas. Então, é isso que a gente vai ver. Não só as luvas, mas as edições também. Vamos começar por Animais Fantásticos, onde habitam, porque, né, cronologicamente falando, ele vem primeiro. Eu fiz as capas todas em inglês, porque os estojos são em inglês. Então, eu quis manter. Esse pôster aqui, eu descobri a existência dele, basicamente, depois que a gente até terminou de desenhar a luva, quando eu olhei pro pôster, eu falei, eu preciso refazer, porque essa capa fica muito bacana. Eu até mudei o pelúcio de lugar, porque ele era mais pra baixo. Mas, eu fiquei muito contente com ela. O mais legal dela é que ela tem, basicamente, todos os personagens centrais do filme, né, então, fica muito legal. Eu gosto dessa coisa de como a Tina tá no segundo plano, o Graves ainda é em terceiro, mas ela no segundo, mas tem a varinha do Newt pra separar deles, tá vendo? Tá assim, ela tá pra trás. Logotipo, eu mesmo coloquei. Special Sebook Edition, eu coloquei na fonte do logotipo do filme. Na lateral, o logotipo branco. O selo do Wizarding World, logo do Blu-ray, logo da Warner. E, assim, rola uma certa participação de criança amaldiçoada, né? O fundo que eu usei, que se vocês prestaram atenção, é o mesmo fundo, porque ele é padronizado bonitinho, tá vendo? Não é manchado por acidente, é de propósito. O fundo é o fundo amarelo da capa, do pôster de criança amaldiçoada. Porque pra cada filme eu botei de uma cor diferente. Ironicamente, eu não usei o amarelo. A contracapa, eu não desenhei. Eu peguei a pronta da luva do Blu-ray americano. Eu fiz isso em todos eles, né? Eu não quis me preocupar com isso. Eu queria um quê de oficialidade na coisa. E, né, vamos deixar da forma oficial. Então, essa é a contracapa da luva do Blu-ray dos Estados Unidos mesmo. Algumas informações são diferentes, como, por exemplo, né? Na edição do Brasil, que é o meu Facebook, não tem cópia, ultraviolet, né? Eu usei informações de áudio, legenda, não são as mesmas, mas eu não me importei com isso. Não tem código de barra. Não tem nenhuma delas. Se não me engano, eu vi encortado aqui o espaço do código de barra, mas... Eu quis deixar assim. Até porque, no Brasil, a gente não tem a foto dos três, né? No Brasil, isso aqui ficou bem diferente. Bom, o steelbook que a gente tem por dentro. As dimensões da luva são as mesmas do Blu-ray normal. Ela fica bem apertadinha, então não foge. Tá vendo? O steelbook tem aqui alguns arranhõezinhos, porque eu fui fazer essa luva e já tinha ele há alguns meses. Foi bem o que me inspirou a fazer, né? Porque tava começando a danificar. Então não danifica mais. O steelbook nacional, que eu já fiz unboxing dele mostrando. Ele não encaixa no padrão dos outros, mas eu fiz a luva encaixar assim mesmo. Papel interno, um cópia digital. E a gente tem o pelúcio. Com tronquilho. E eu esqueci o nome daquele bicho ali. Achei que os créditos aqui são colocados em fonte especial. Na mesma fonte, inclusive. A única coisa que peca é que o steelbook do Brasil é um disco só, né? Lá fora, a maioria dos países colocaram um combo com 3D. Animais fantásticos onde habitam. A gente vem pra Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sou apaixonado por essa capa. Eu acho que ela ficou muito bonita na luva. E qual foi a minha intenção pra fazer as luvas? Eu queria o primeiro pôster. Eu não queria o pôster oficial. Eu já fiz várias luvas com aquele pôster clássico de chassins. Eu cansei. Eu queria algo diferente. Então eu botei o primeiro. Que é magnífico, né? O favorito de muita gente, inclusive. Tem um espaço pro logotipo maravilhoso, né? O logo do filme ganha de estar aqui. Fica tudo muito bonito. Aqui eu já coloquei a fonte. De acordo com a saga. É a mesma. Inclusive o In The Philosopher's Stone é o mesmo que criei. Só o logo oficial do nome dele que eu peguei e pronto. O fundo branco atrás também é o que criei. E o Space C Book Edition também. E aqui a colocação do logotipo. Tudo bonitinho. Atrás eu peguei a contra-capa da edição atual, né? Das capas novas que saíram em 2016. Então todas elas acompanham. Inclusive o espaço pro código de bafo. Mas eu não tô a fim de botar. E nem me preocupei, nem quis. Tudo bonitinho. Inclusive aqui tá escrito Sorcerer's Stone. Porque foi o que eu falei. Eu peguei a contra-capa dos Estados Unidos. Nem me toquei de trocar. Aqui é a outra lateral. Lateral é a mesma. Gente, por que padronizar é tão fácil? Porque padronizar você faz um. Depois que você faz um, você só troca. Como eu falei, fica bem apertado. O que é ótimo. Steelbook da Pedra Filosofal. O que vende no Brasil é com o nome da Inglaterra. The Philosopher's Stone. Aqui a gente tem a coruja. Um palmo de ouro no lugar do O. O expressão de Hogwarts. O brasão de Hogwarts. Year One. O logotipo do filme. Vem digitado. O subtítulo não vem com o logo certo. Até porque o espaço era menor. O selo do Wizarding World. O logo da Warner. E o logo do Bray. Atrás aqui a gente tem. O brasão de Hogwarts. Isso é pra vir por fora, na verdade. Não vou mostrar de todas. Porque é bem besta. Não. Não vou acabar mostrando. Sempre que eu falo isso. Esquece o que eu falei. Bom. A contracapa nacional do Sebu que é bem bosta. Eu nem sei como é lá fora. Pode ser essa mesmo. E os filmes vêm com uma cena por dentro. Na tonalidade do seu estojo. Então a gente tem essa cena aqui em tom azul. O disco 2. Que é o disco de Criando o Mundo de Harry Potter. E o disco 1. O disco de edição definitiva do filme. Com o Steelbook. Já chega a 4. A quantidade de versões completas do documentário que eu tenho. Tem as edições definitivas originais. O Easy Steelbook. Os DVDs de 2016. E a Wizards Collection. Philosopher's Stone. Chamber of Secrets. Como eu disse o primeiro pôster do Dobby. Aqui eu fiquei muito na dúvida de... A princípio eu ia puxar... Ia puxar não. Eu ia manter, né. Essa janela. Ela vinha até aqui em cima. Ela é mais alta. Eu não quis. Eu quis manter o espaço em cima todo preto. O logo da cabra secreta eu confesso que eu não fiz. Eu já peguei todo pronto. Inclusive com o subtítulo. Eu não quis nem mexer. A princípio eu ia. Mas já está tão bonitinho. Deixa assim. Então o Dobby na capa. Eu gosto muito da diferença do primeiro para o segundo. Que enquanto no primeiro a gente tem essa fusão de fundo com borda. O contraste. A separação é muito bem definida. Mas muito bem coerente. Eu gosto disso também. Enquanto a capa abusa do amarelo, azul e preto. A borda é vermelha. The Chamber of Secrets. Outra lateral é igual. E a contracapa. A contracapa da luva do Brasil dos Estados Unidos. Eu fiz todas as luvas, na verdade. Assim. As bordas das luvas. Na capa dos estouros dos estouros do Facebook. Está vendo? Vermelhão. The Chamber of Secrets. A gente tem um diabrete da cornoalha. Uma espada no lugar do T. A entrada da Câmara Secreta. E Hogwarts. Inteira. Atrás a gente tem Hogwarts inteira. É sempre algum da frente. Nunca muda. Aqui. A Câmara Secreta foi aberta. Que é o mesmo texto. The Chamber of Secrets has been opened. E eles indo para Hogwarts no carro. Num tom avermelhado. Eu acho mais colorido que o do primeiro. Ele não é tão desaturado assim. Mas. A tonalidade avermelhada predomina. Eu acho que ficou bonito pra caramba. Esse vermelho com esse dourado combina muito bem. Eu não sei. Mentira. Eu não gosto. Dessa substituição de uma letra para um símbolo. Mas. Prisoner of Azkaban. Eu fiquei na dúvida aqui. No princípio. A primeira coisa que eu pensei é. Eu vou voltar para o logo prata. Tá. Até botei o prata. Mas aí quando eu fui colocar o post. Que foi o primeiro post. O do Sirius. Eu não quis botar o oficial. O que foi realmente utilizado. Que era em stencil. Não era nem preto e branco. Era esse texto. Era aparentemente feita a caneta. Que é típico. Prensagem. De panfleto. Eu não quis fazer. Eu quis colorido. Eu não queria tirar a cor de nada. Então eu encontrei. A foto. Colorida. Só que era só essa foto com essa moldura. Então o fundo. Eu mesmo montei. Esse fundo me remete muito. Ao frio dos dementadores. Mas eu mesmo criei. Ele não é nada oficial. E quando eu botei. Quando eu botei essa composição. O logo sumiu. Assim. Não desapareceu. Mas perdeu o destaque. Eu pensei. Tá. Mal ou bem. Home Video. E o Home Video é dourado. Então vamos voltar para o dourado. Então cá está. Special Steelbook Edition. E querendo ou não. Combinou muito bem. O logo dourado na borda marrom. Eu odeio marrom. Mas. Como eu disse. O estojo interno não é dessa cor. Então segue. The Prisoner of Azkaban. Mesma coisa do outro lado. E atrás. Harry descobre segredos sombrios. Do seu passado. Segredo sombrio. Foi horrível. Mas tudo bem. Como eu disse. Da mesma cor. Então o estojo é marrom. Gente. O Steelbook. Ele é meio caro. Mas eu confesso. Eu não paguei 80 reais. Em nenhum deles. Quer dizer. Eu paguei 100 do Animais Fantásticos. Onde eu comprei no lançamento. Todos os outros. Eu comprava a 40 reais. Nas promoções dessa leva. Aí os últimos 3. Quando eu quis comprar. Não tinha mais na promoção. Eu consegui no Mercado Livre. 40 reais cada um. Ou seja. Todos eles me escutaram só 40. Picuço. Viratemplo no lugar do O. Noite Bus Andante. E a placa do Silvio de Azkaban. E atrás o Picuço. Como sempre. Um símbolo que está na frente. Ah. Harry descobre segredos obscuros. De seu passado. Bem melhor. Alguém na hora de traduzir. Também pensou que segredos sombrios. Tem ficado horrível. Harry fazendo cair no Picuço. Num tom marrom. Tá vendo? Acompanha. Bom. Ajuda o fato que eles usaram uma foto. Com muito tom terra. Muita árvore. Muito areia. Engraçado que o logo de todos é igual. Né? Essa coisa meio... Ouro... Semi-líquido. Ele vai mudar de cor. Até a terceira é dourada. Seguindo o rumo do vídeo. Tá vendo? Então... Here's an irvascular. Goblets of Fire. Eu sou apaixonado por esse pôster. Assim... Quando eu tava fazendo o primeiro. Que eu tive a ideia. De vou usar o primeiro pôster. A primeira coisa que eu pensei. Foi no vez de hora de chegar no Calecer de Fogo. Botar o pôster do Harry de Costas. Gosto muito desse. E ficou uma combinação muito boa. Com o logotipo. Que... Mesmo sumindo, né? Como tinha... Sido o casal do prisioneiro. Ele sumiu de uma boa forma. Ele sumiu de forma coerente. O prisioneiro do prateado tinha ficado muito feio. E tudo combina muito bem com o roxo. Eu não quis botar... Numa linha só. Eu botei ele certinho. Com o Fire embaixo. Inclusive... Pra lateral. O que eu acho que fica bem melhor. Na outra lateral. E atrás. Que comece o Tornei Trebruch. Sempre com a descrição do disco do filme. Uma sinopse curta. Descrição dos extras. Inclusive o título do documentário. E o estojo, como eu disse. É roxo. Viu? Aqui o logotipo do filme já tá prata. Mas continua o mesmo efeito de metal líquido. Sereana. O ovo no lugar do ó. O cálice de fogo. E... O púlpito do Dumbledore. Ó a coruja. Tinha que tá no sexto. Porque ela só... Ah, tem um seriano pra cá também. Pro outro lado. E atrás o cálice de fogo. Deixa o Tornei Trebruch começar. Prefiro que comece o Tornei Trebruch. Mas tudo bem. Aqui o disco... Com o cálice. Gente, vocês tão vendo que os discos mudam de estando? Porque eu esqueci de focar nisso. Falta em tom roxo. Se alguém tava discordando dos dois e três. Não tá nada com um tal diferente. Tá assim. Tá vendo as falsas sem tonalidade do estojo. Faixa genial. Feito na Dinamarca. O estojo é feito no ar. O estojo do Seabook é que nem o Blu-ray na época do lançamento. Só que reversa. O estojo é importado. O disco é feito aqui. Na época que o Blu-ray saiu. O disco era importado. A capa é impressa aqui. Robert Sapphire. Order of the Phoenix. Que também eu acho que ficou do caralho. Só que um voo no fundo preto. Eu amava esse post. Nossa, quantos postos já foi divulgado? Meu Deus do céu. Ainda mais que vem com aquela tagline. Você vai perder tudo. You will lose everything. São de Pescema Estebook. Logo-chip em inglês. Curtinho, pequenininho. Eu pago muita língua hoje com isso. Porque na época eu reclamava muito. Porque esse logo era pequeno demais. Eu sempre queria ver esse logo grande. Toda vez hoje que eu faço um arte com ele. Eu vejo que não dá. Ele grande fica feio. Porque ele é muito comprido. Então se eu botasse ele grande. Se eu fizesse ele chegar até aqui. Ele ia chegar até aqui também. Então fica aqui. Fica centralizado bonitinho. Então está certinho. The Order of the Phoenix. E atrás. Uma profecia escondida mudará tudo. Essa aqui na verdade eu fiz. Eu refiz. Para ser sincero. Eu não consegui achar em alta qualidade. A luva contra a capa do Blu-ray. Eu só consegui achar do 4K. E aí já era diferença demais. Eu falei. Não vou fazer. Eu procurei. Eu procurei. Eu procurei. Quando eu não achei. Eu peguei a do 4K. Eu peguei a pequena. De qualidade ruim do Blu-ray. E eu remontei a do 4K. Para deixar ela igual a do Blu-ray. Inclusive na Reina da Phoenix. E em Relíquias Parte 2. Que a gente vai ver. Eu digitei todo esse texto aqui. E esse. E alterei aqui. Onde está o nome do filme. Com o ano. Eu alterei. Porque eu tive que pegar esse trecho aqui. De outra. Contra a capa. Bem apertado. É bom assim. Até para pensar duas vezes. Antes de usar essa versão. Porque eu não preciso usar essa. Tem várias. Coisa tão nacional. Não chega a ser dourado. É aquele tom de cobre. Bem diferente dos primeiros. Bem diferente dos três primeiros. Testralho. Testralho. A profecia no lugar do O. O dummy. O boneco. Para a prática que fez o Contexto das Trevas. E o logotipo. A partir desse filme do Ministério da Magia. E atrás. O M. De Ministry of Magic. Que é aparentemente amassado mesmo. Antes de eu ter comprado. A profecia escondida vai mudar tudo. Eu acho interessante. Porque é uma profecia escondida. Mas em português não tem graça. Filme. A profecia. E a luna com testralho. Em tonalidade verde. Eu acho muito inteligente. Esse negócio da tonalidade. Eu acho de um bom gosto. Muito bacana. De uma sacada muito legal. De não botar só uma foto aleatória. Botar uma foto de um momento bacana do filme. Um momento importante. Mas. Encaixar. Na arte toda. E por isso que a borda aqui é verde. Porque fica da cor do estojo. Tá vendo? Half Blood Prince. Primeiro posto. Do Dumbledore refletido nos óculos do Harry. Não quis botar o logotipo deformado. Eu quis botar ele certinho. Eu quis acompanhar o restante. Já que por dentro os logos passam a acompanhar. Numa padronização. Eu quis que isso também acontecesse. Eu achei que ia ficar muito estranho. Só Enigma do Príncipe. Ter o logo torto. E cortado. Até então. Até Ordem da Fênix. A gente estava seguindo as coisas definitivas. Mas isso muda a partir de Enigma do Príncipe. Nenhuma do Príncipe é o que mais muda. Porque é definitivo aquela cor de areia. De novo. Linda. Maravilhosa. Toda vez que eu falar disso. Eu vou falar que é bonito. E se você discorda. Você está errado. Nas edições posteriores. A gente passou a ter aquela coisa verde azulado. Pro Sebuquer é azul. Azul mesmo. Não igual ao primeiro. Mas azul. Na tonalidade diferente de azul. The Half-Blood Prince. E de novo. Harry corre para descobrir o segredo mais oculto de Voldemort. Essa aqui eu encontrei inteira. Eu gosto muito dessa foto grande. Acho que fica muito bacana. Fox. É um pulheta da qualidade da conversa. Caldeirão. De... Poção do sono. Caldeirão da poção do morto vivo. Máscara de comensal. E a máscara de comensal. Se fosse o caldeirão ia ser mais legal. Se fosse a Fox. Eles pegaram a pior coisa, né? Não. Tá bom. Harry corre para descobrir os segredos obscuros de Voldemort. Um Dementador. Do filme 6. Ok. Bom. Comensais sequestrando ali vários. Em tonalidade azul. Viu? Língua do príncipe. Língua do príncipe. Acho que o logo ficou super bem impresso. Death in Hellas Part 1. Ah, Rafael. Mas esse era o poste oficial. Mas foi o único. Foi o primeiro. E o último. Ah, mas teve outro. Teve de personagem. Ok. Mas eu não sei personagem nenhum. Eu queria... Poxa do filme. Não de personagem. Todas eles o poste era do filme. Não era de um personagem. Todas eles eram o primeiro. Teaser poster, né? Que se chama. Esse aqui era o teaser poster. E virou oficial também. Confesso. Dei uma manchada na floresta atrás. Pra poder botar o logotipo. Mas gostei. Não é preto. Exatamente. É um cinza muito, muito escuro. Que é exatamente a cor do estojo. Mantive. O... Death in Hellas Part 1. No mesmo formato. Não separei. Não botei em linha. Começa a maior guerra bruxa. Bem apertado. É a ideia. Exatamente como eu estou. Está vendo? Não é preto. Ele vai ser muito escuro. Vai ser o Ross Port 1. O Deventador. Pão de Ouro. A... Rockworks do Medalhão. E o Dobby. Vamos sair de parte 1. E atrás... O Deventador. Nogotipo de todos eles. É só assim. Eu estou passando batido, né gente? Foi mal. Ricks Maltipo de todos os filmes. A gente tem o Diadema de Covinal. Que só vai ser relevante existir no segundo filme. E... Eu gostei da desaturação da foto. Ela ficou ligeiramente acinzentada. Mesmo você não conseguir identificar as cores. E aqui a maior guerra entre bruxos vai começar. E o último. Relíquias 2. Eu coloquei esse poster lindo maravilhoso de Hogwarts Pelando Fogo. Eu sei que esse poster não era exatamente do filme 2. Mas eu não ia deixar passar isso aqui. Então eu não ia deixar de usar. A princípio eu já coloquei esse poster na foto do 1. Até que com matéria sonora eu uso isso aqui na contracapa do filme 1. E nos dois ficava melhor. E eu gostei da coisa que eu volto um pouco para o primeiro. Onde a borda se mistura ao fundo do poster. O sexto faz isso um pouco também. Mas aqui faz mais igual ao primeiro. A gente tem o Hogwarts sendo destruído. E aqui o reflexo. Do Castelo em Chamas. Tá vendo? Espero que o vídeo mostre. Porque na mão é visível. Embora a tonalidade seja muito parecida. A parte 2 é mais escura que a 1. Assim como os dois. Tá vendo? Olha. A borda da parte 2. É mais escura que a da parte 1. E isso ainda assim eu consegui manter a mancha do fundo. Foi a parte que eu achei mais legal. E... Então eu termino aqui. Essa aqui eu também tive que refazer. Aqui eu também um pouco mais de liberdades. Né? Em relação à lua original. Mas eu fiquei feliz com o resultado assim mesmo. E a gente tem... O dragão. Na guia e no D. Isso que eu achei legal. Porque não usaram a mesma letra. Eles tiveram o cuidado de colocar ilustração em letras diferentes. Na verdade aqui é o único que nenhuma letra é de fato substituída. O título inteiro tá aqui. Eles colocaram na guia ao redor. O Voldemort. Com a bela atriz. O Lúcio Malfoy. E tá querendo muito que eu identifique esses aqui. E a marca negra. Anos 7 parte 2. O logo totalmente prata. E atrás o dragão. E aqui vem a coisa que mais me irrita. O logo da Warner. É branco. É o único que é branco. Todos os outros. Inclusive Animais Fantásticos. Todos os outros. Oito logo é colorido. Aqui ele é branco. Tem um rote tão grande disso. Mas na minha luva isso não acontece. Na minha luva todos os logos são idênticos. E são do mesmo tamanho. E aí? Como é que vocês olharem para esse show de horrores? Tudo termina aqui. Filme. E a corsa prateada da parte 1. Ok. E a foto. Ligeiramente desaturada. Para acompanhar a tonalidade. Galera. Os presentes são muito bonitos. São presentes excelentes. Mas o que eu disse. Estraga com facilidade. Se você vai dar sequinho de presente para a pessoa que não está procurada com as coisas. Desiste. Porque daqui a dois meses vai estar tudo arranhado. Então a gente tem. Battery Hellas Part 2. Part 1. Heart of Blood Prince. Order of the Phoenix. Goblets of Fire. Prisoner of Azkaban. Chamber of Secrets. Não sei qual é a pior. Não está dando para ver. Vou botar deitadinho. Philosopher's Stone. And Fantastic Beasts. E eu vou tomar a liberdade de mover a câmera. Para poder mostrar. A galera toda sendo vista de cima. Padronizado. Tudo lindo. Maravilhoso. Está vendo? Tudo. Coerente. Porque coerência é vida. É aquela velha história. Eu adoro isso. Porque muita gente às vezes assistindo. Isso acontece. Eu acho muito engraçado. Muita gente às vezes assiste o vídeo. E fala assim. Ah, está reclamando tanto. Vai, faz melhor. Toma. Está feito. Olha a lindeza que é. Todos eles. Todos os nove. Eu espero que eles não parem de fazer esse books. Para Animais Fantásticos. Para a saga. Vamos ver um pouquinho. Olha isso. Olha a padronização da coisa. O mesmo fundo. Em várias cores. O selo do Wizarding World. Na mesma posição. O logo da Warner. Na mesma posição. O logo do Blu-ray. Na mesma posição. Eu não botei foto dele. Porque era tudo com texto branco. Está vendo? Nem os logotipos. São os logotipos originais. Mas todos eles são vetoriais. Todos eles são sem efeito. Só com texto branco. Tudo lindo e maravilhoso. Super visível. Contraste bem executado. Tchau.